Não espero mais você Pois você não aparece Creio que você se esquece Das promessas que me faz E depois vem dar desculpas Inocentes e banais É porque você bem sabe Que em você desculpa Muitas coisas más O que sei somente É que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente Não sei porquê Eu gosto imensamente De você O que sei somente É que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente Mas finalmente Não sei porquê Eu gosto imensamente De você Invariavelmente Sem ter o menor motivo Em um tom de voz altivo Em um tom de voz altivo Em um tom de voz altivo Você quando fala Mente Mesmo involuntariamente Mente Passa o cara de contente Pois sua maior mentira Pois sua maior mentira É dizer a gente Que você não mente O que sei somente É que você é um ente Que mente inconscientemente Mente Que mente inconscientemente Mas finalmente Não sei porquê Eu gosto imensamente De você O que sei somente É que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente Mas finalmente Não sei porquê Eu gosto imensamente De você Que você é um ente Que mente inconscientemente Que mente inconscientemente Mas finalmente Eu gosto imensamente De você O que sei somente É que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente Não sei porquê Eu gosto imensamente De você Eu gosto imensamente De você Eu gosto imensamente De você Eu posso imensamente De você